Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Galera, mais uma super plataforma acaba de ser lançada. O nome da plataforma é Futuristar, pagando aí R$100 no seu cadastro e você pode utilizar esses R$100 para fazer o seu primeiro investimento dentro da plataforma. Os próprios R$100 que eles vão te dar é o que você vai utilizar para fazer o seu investimento ganhando comissões diárias, ganhando por indicação e ganhando com uma tarefa de check-in diário todos os dias dentro da plataforma. E o melhor, entrei em contato com o suporte e eles me responderam que não precisa mudar de VIP para receber. Saque mínimo é apenas R$100 também dentro da plataforma e não precisa fazer o investimento em si para poder conseguir sacar. A informação que a plataforma me deu é essa, tem número de suporte, tem tudo e eu vou te mostrar tudo aqui hoje sobre essa plataforma. Desde o cadastro, desde o cadastro que eu quero que você preste atenção, como vincular o seu cartão bancário, como fazer tudo. Vocês me pediram aqui uma plataforma que não precisassem se investir para sacar. Aqui está a plataforma, bora para cima. Vou te mostrar tudo sobre essa plataforma hoje, beleza? Você que gosta desse tipo de vídeo, ganhar dinheiro utilizando apenas o seu aparelho celular, eu só vou pedir uma coisa para você. Nós não pedimos nenhum real seu aqui no canal, não pedimos dinheiro de ninguém. Só estou pedindo uma coisa. Deixa o seu like nesse vídeo, comenta aí de qual cidade, de qual estado brasileiro você está nos vendo. Deixa aqui nos comentários, porque no próximo vídeo nós vamos mandar um salve para você aí, galera, beleza? Vamos separar algumas pessoas aí e mandar aquele salve. Galera, bora para o vídeo, sem mais delongas, bora entender tudo aqui na plataforma. Conforme eu disse, ao se cadastrar, você vai ganhar automaticamente R$100 dentro da plataforma. Eu vou te mostrar agora como se cadastrar, preste atenção. Galera, clicando no link que já está na descrição desse vídeo, você vai ser direcionado aqui para a página do cadastro, que é um cadastro muito simples. Primeiramente, o seu número de celular, juntamente com o código da sua cidade. Depois você vai clicar aqui em mandar, código de verificação. Clique em mandar, vai chegar um código por SMS, você vai inserir esse código. Insira uma senha, no caso, crie sua senha, uma senha forte. Onde está escrito o ID de referência, já vai estar preenchido automaticamente. Caso não esteja preenchido automaticamente, na descrição desse vídeo, junto com o link para você se cadastrar, eu deixei aí o código de referência. Basta inserir esse código aqui. Após fazer isso, você vai clicar em registro. Vai ser direcionado aqui para a interface principal da plataforma. Conforme vocês podem ver aqui, eu já tenho aqui no meu saldo 100 reais que ganhei após fazer aí o cadastro dentro da plataforma. Primeira fonte de ganho é fazer o cadastro. Segunda fonte de ganho, que eu vou te mostrar aqui dentro, é você fazer o check-in diário, que vai te render todos os dias aí que você entrar na plataforma e fazer o check-in, o valor aqui dentro. Vamos lá, vou clicar aqui e vou te mostrar agora como fazer o check-in diário. Beleza galera, aqui é muito simples, aqui como vocês podem ver. Nós temos um menu inferior aqui, nesse menu inferior nós temos casa, ordem, conta, empresa e serviço. Você vai estar aqui nessa aba casa, clicando em casa você vai estar aqui nessa parte principal aqui do aplicativo. Logo aqui em cima você pode observar que nós temos aqui entrar, informação, gira discos e convite. Aqui a primeira forma para você ganhar dinheiro todo dia, além dos 100 reais que você já ganhou, que você logo logo vou te ensinar como aplicar esses 100 reais para que esse seja seu investimento e gere dinheiro para você aqui dentro da plataforma todos os dias. Você vai clicar aqui nesse presentinho escrito entrar. Clicando aqui entrar, você vai fazer o seu check-in diário. Só um minutinho nós vamos entrar aqui agora e eu vou te mostrar. Galera, basta dar duas pressionadas em cima do presentinho. Já apareceu a mensagem para mim que já foi assinado hoje. Agora eu vou clicar aqui na minha conta, no bonequinho aqui embaixo em conta. O valor já foi adicionado 1 real por esse check-in diário. Todos os dias você pode fazer esse check-in diário aqui com a plataforma. Top demais! O que você vai fazer agora mais para ganhar o dinheiro? Preste atenção em tudo para você fazer corretamente aí e ganhar sempre o seu dinheiro com a plataforma. Aqui também eu vou te mostrar logo de cara como você vai convidar os seus amigos, que também gera uma grande renda de porcentagem quando você convida amigos para a plataforma. Você vai clicar aqui nesse bonequinho escrito convite. Pronto! Você vai ser direcionado aqui para esta página. Aqui nessa página, você logo em cima aqui tem o seu código de recomendação. Esse código vai estar aparecendo lá na descrição do vídeo, juntamente com o link para você baixar. 3PL7ND. Você vai colocar esse código aí e já vai entrar na plataforma e ganhar os R$100 por código de indicação. E você vai clicar aqui nessa barra vermelha, onde está escrito convidar amigos para copiar link de promoção. Você clica em cima e pronto! Seu código de convite já está copiado. E com esse código de convite você vai mandar para as pessoas via WhatsApp, via grupos de Facebook, via grupos de Telegram, via direct de Instagram. Vai mandar por SMS da forma que você quiser para quantas pessoas você quiser. E quanto mais pessoas você convidar, maior será o lucro que você terá dentro da plataforma. Beleza? Essa é a segunda forma de ganho grátis dentro da plataforma. Agora eu vou te mostrar aqui como você vai aplicar esses R$100 que você acabou de ganhar dentro da plataforma. Para que ele então gere dinheiro para você. E esse ganho que você terá com R$100, com os bônus diários, com as indicações. Você atingindo os R$100, você pode solicitar o saque. É lógico que há na plataforma também a aba de investimento, onde você pode aumentar os seus ganhos. Mas é aquilo que eu falo em todos os vídeos. Nós só estamos te apresentando o que as plataformas oferecem para ganhar, tanto gratuitamente quanto em investimento. Nós não fazemos recomendações de investimento. Estou apenas te mostrando as formas de ganho oferecidas pelas plataformas. Investimento é uma opção sua. É uma conta que você põe risco, o dinheiro é seu. Então nós não estamos fazendo recomendação. Apenas te mostrando. Vamos te mostrar aqui agora. Antes de te mostrar como fazer um investimento, eu quero te mostrar como investir o dinheiro que eles te deram. Esses R$100 dentro da plataforma. Vamos lá. Galera, top. O negócio é o seguinte. Antes de você ter informação aqui de como aplicar os R$100 que você ganhou da plataforma para poder render dinheiro. Para que todo esse processo dê certo, você primeiro tem que cadastrar aqui a sua conta bancária. Fazer tudo direitinho aqui para que tudo dê certo. Conta bancária para que você receba o valor que você vai ganhar aí com indicações, investimento, seja lá se você fizer ou não. O investimento da própria plataforma te dá. Pelo check-in diário. Tudo que você fizer aqui, você precisa receber na sua conta bancária. Que vai ser pago via Pix. E você precisa colocar os detalhes aqui. Para colocar os detalhes é muito fácil. Aqui mesmo no menu, você clicando aqui em conta, onde eu estou, a conta é o bonequinho central. Você vai rolar a tela aqui para cima. E você já tem aqui a opção. Aqui você tem configurações de perfil. Clicando em configuração de perfil, aqui você tem cartão bancário vinculativo, alterar senha de login e alterar senha de pagamento. Primeira coisa, você vai configurar aqui seu cartão bancário. Basta clicar em cartão bancário vinculativo. Vou clicar aqui para vocês e vou te mostrar agora o que vai aparecer e como você vai preencher. Clicando ali, logo vai aparecer essa aba para você aqui. Primeiro, código da sucursal bancária. Aqui você vai colocar a sua agência. Por exemplo, o banco que a agência é 001, você vai colocar 001. A agência do seu banco aí. Depois você vai colocar a sua conta bancária, vai colocar os dígitos, o traço e o número. Colocou, pronto. Seu CPF. Não precisa colocar ponto e nem vírgula, nem traço, nem nada. Bote os números direto. Nome completo do seu, no caso, recebedor. E coloque aqui a sua conta Pix. Eu sempre utilizo, eu sempre utilizo a conta CPF porque nunca dá erro. Em outras plataformas, utilizei outras contas Pix, como número de telefone, como aleatória, como e-mail e deu erro. Colocando o CPF foi automaticamente receber meu valor em minha conta bancária. Então, eu te aconselho a usar aí a chave Pix CPF. Beleza? Feito isso, basta clicar em determinar e pronto. Sua conta bancária vai estar vinculada direto aqui. E após fazer isso, é muito importante agora que eu vou te mostrar um outro passo. Você vai clicar aqui, ó, alterar senha de pagamento. A de login não, a de login você já criou no início, deixa ela quietinha. Agora, essa alterar senha de pagamento aqui, você vai precisar dessa senha de pagamento. Tanto pra solicitar o saque, quanto pra fazer o investimento com os R$100 que eles te deram. E até mesmo se você quiser investir seu dinheiro, você vai precisar dessa senha aqui. Você vai clicar em alterar senha de pagamento. Já estou acabando o vídeo aqui, mas preciso te mostrar detalhe a detalhe pra você entender tudo. Aqui, você vai colocar... Aqui é muito simples. Aqui em cima onde está escrito, código da... Você vai aqui, por favor, digite a senha da transação. Você vai colocar a senha que você quer aqui, pra ser a sua senha de recebimento, a da transação. Você escolhe uma senha. Pode ser a mesma senha que você colocou no login, pra você não ficar confundido. Pode fazer a mesma senha. Aqui embaixo, em confirmar, você vai clicar aí na frente, vai repetir essa senha. E aqui onde está escrito senha, embaixo, você vai colocar essa senha de novo. Então, você coloca essa senha três vezes aí e vai apertar em complete a modificação. Vou clicar aqui, vou colocar a senha aqui e vou clicar pra vocês verem. Prontinho, preenchi todos os três campos, conforme eu falei com vocês. Agora, basta clicar em determinar, pois já confirmei aqui. E já está modificado com sucesso. Tudo tranquilo, agora vamos lá pra nós aplicarmos o dinheiro ganhado pela plataforma aqui. Aqui no menu principal, conforme vocês podem ver, estou aqui no menu principal da casinha aqui. Eu vou rolar, vou clicar aqui em subscrição imediata. Clicando em subscrição imediata. Vai abrir aqui pra nós, só um minutinho está abrindo aqui. Vou rolar aqui pra baixo, vou rolar. Vou clicar aqui em investimentos agora. Vou utilizar aqui os R$100 da plataforma, vendo que o limite máximo aqui é R$200 pra fazer esse investimento. Aí, o que é que está pedindo aqui? Aqui está pedindo pra me colocar... Isso aqui é preferencial, mas eles querem aqui o pagamento. É a senha que você acabou de fazer agora. Você vai inserir essa senha aqui. Só um minutinho que eu vou inserir a senha e vou confirmar o investimento. Prontinho, após introduzir a senha criada agora, eu vou clicar em investimento imediato. Espera aí só um minutinho que eu digitei a senha errada. Prontinho, vou confirmar agora investimento imediato. Sucedido o investimento, sucesso do investimento. Pronto, agora já está aqui, já investi o próprio dinheiro que a plataforma me deu, porque eles dão essa opção, conforme eu disse lá no início do vídeo, como também você investir seu próprio dinheiro, que eu já vou mostrar tudo aqui. Mas lembrando, mas lembrando pra você, que é você que decide se investe ou não investe. Nós não fazemos recomendações. Feito isso, agora, galera, é só deixar a plataforma aqui trabalhando por você com o próprio dinheiro que ela te deu. Agora, após isso, você vai ver que o seu valor subindo todos os dias. Se for preciso resgatar, você resgata, ou pode ir automaticamente aqui para o saldo principal da plataforma. Outra coisa importante também que eu quero falar com vocês é aquilo que eu falei acerca do investimento. Primeiro, qualquer dúvida que você tiver na plataforma, aqui no menu inferior você tem serviço. Aqui você tem as linhas de atendimento WhatsApp, Telegram, serviço e serviço. Temos todos esses meios aqui para você entrar em contato e tirar qualquer dúvida aqui com a plataforma. Em empresa, nós temos tudo aqui sobre essa plataforma. Aqui você pode percorrer esse menu aqui. Vantagens para empresa, prêmio de equipe, nível de membros, sobre nós aqui você vê tudo sobre a empresa. E, conforme eu disse, para você que tem o perfil de investidor e quer aumentar aqui os seus ganhos na plataforma com os seus investimentos, sabendo que é uma decisão sua, basta clicar em recarga. Aqui você vai selecionar o modo Pix, que é o recebimento. Escolher o valor que você quer enviar vai gerar a chave Pix e é isso daí. Você escolhe aqui o valor. Nós temos o valor de R$100 a R$10 mil. Você escolhe qual você quer investir, confirma, paga o Pix e pronto. Seu valor vai estar investido aqui dentro da plataforma. Galera, esse é o vídeo de hoje, plataforma nova. Te mostrei todas as formas de ganho, tanto grátis quanto pagas. Agora é bora para cima, bora faturar e bora lucrar com essa plataforma. Fique com Deus! Lembrando, galera, lembrando, lembrando, antes de fechar esse vídeo, antes de fechar esse vídeo, que para você retirar seu dinheiro também é muito simples. Você vai clicar em saque. Clicando em saque, você vai escolher o valor que você quer resgatar na plataforma. Lembrando que o mínimo é R$100. E você vai inserir sua senha de resgate. Essa que nós acabamos de criar, a senha de transação, que eu disse para vocês que pode ser a mesma do login. Clicou, confirmou. Pronto, o dinheiro vai ser enviado para a sua conta. Beleza? Fiquem com Deus!